Oi pessoal, hoje relendo a Bíblia, eu me deparei com Gênesis 37, a vida de José, interessantíssima, e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como esse homem foi tremendamente usado pelo Senhor, prestem bem atenção, ele foi um jovem que teve um sonho, e neste sonho, o sol, as estrelas, as onze, mais a lua, se encurvavam diante dele, ele contou o sonho para sua família, teve um outro sonho também, de que os feixes se encurvavam diante do feixe dele, e vejam bem, ele já tinha um sério problema, qual deles, grande desafio, a inveja, a palavra lendo também, não esquecendo dela, diz que a inveja é a podridão dos ossos, seus irmãos sentiram muita inveja, muito ciúme de José, e também por um outro motivo, seu pai o amava muito, e diz a Bíblia que seu pai o amava mais do que os outros irmãos, e seu pai lhe fez vestes festivais, ele era o filho da sua velhice, isso entornou mais ainda o caldo, bem, um dia, os irmãos morrendo dessa inveja que eu lhes falei, fizeram o seguinte, vamos tramar contra José, até o próprio pai de José, Jacó, estava um pouco preocupado, dizendo, meu filho, pare um pouco com isso, porque está trazendo emulações, ciúmes, inveja entre seus irmãos, parafraseando o texto, bem, moral da história, levaram José para o campo, vamos para uma caçada, vamos passear, lembrem-se que o texto é parafraseado, você pode conferir, é em Gênesis 37, moral da história, pegaram José e falaram, vamos matá-lo, e vamos matar um animal, sujar as vestes festivais com o sangue do animal, e chegar para o nosso pai, e falar que ele morreu, e vamos matá-lo mesmo, na realidade, acabaram jogando-o no poço, e ainda assim, pegaram as vestes de José, e levaram ao seu pai, nesse interregno, os ismaelitas chegaram, e quando chegaram, retiraram José do poço, e ele foi vendido por 30 moedas de prata, isso aí te soa alguma coisa? 30 moedas de prata lá em Judas, com ele, foi 20 moedas de prata, é que esse negócio de prata hoje, as pessoas se vendendo por ouro e por prata, é muito complicado, venderam seu irmão, seu irmão acabou indo para a casa de Potifar, que era um homem tremendamente influente no Egito, e ali ele prosperou, e prosperou mesmo, e ele foi colocado para tomar conta da casa, da casa, dos bens, da administração de Potifar, e diz a Bíblia Sagrada, que José era um homem tremendamente formoso, um jovem bonito, e a mulher de Potifar interessou-se por ele, até que ela lhe fez um assédio, e ele, como o homem que conhecia o Senhor, correu deste assédio, ela segurou-lhe a roupa, mais uma vez a túnica, segurou-lhe a roupa, e disse que ele havia intentado contra a vida dela, tentado fazer com que ela fosse submissa a ele, numa área indevida, bem, o que aconteceu? Potifar, Potifar irou-se, irou-se de tal maneira, que levou José para a prisão, e José ficou ali, nesse tempo que ele ficou na prisão, ele pôde produzir frutos, porque ele foi um dos líderes ali, colocado pelos guardas, impressionante, quando você anda na presença do Senhor, as adversidades podem vir, as tempestades podem rugir lá fora, os trovões rebombar, mas havia paz dentro da alma, do coração de José, bem, lá está o sonhador, e agora, duas pessoas se lhe apresentam à frente, ora, o copeiro mor, e o padeiro mor do rei, e ambos tiveram sonhos diferentes, e José interpreta os dois sonhos, que um morreria, e que o outro viveria, e ele deixou bem claro, para aquele outro que viveria, que ele deveria contar para Faraó, a realidade é, que notícias boas, muita gente não gosta de contar, eu fico impressionado, como pessoas gostam de propagar notícias velhas, notícias ruins, bem, dois anos se passaram, e José esperou pacientemente, até que um dia, Faraó teve um sonho, como a própria Bíblia relata, e neste sonho, ele via a questão de uma vaca gorda, uma vaca magra, ou vacas gordas e vacas magras, e nenhum daqueles que estavam ali, os seus magos, os seus intérpretes, os seus feiticeiros, seja lá o que fosse, os interpretadores de sonhos, nenhum daqueles conseguiu interpretar o sonho de Faraó, até que um daqueles homens, que José havia interpretado o seu sonho, aconteceu uma coisa, ele se lembrou, e disse para Faraó, Faraó, veja bem, eu conheço alguém que interpretou o meu sonho, ele pode vir, e quando ele veio, José interpretou aquilo que Faraó havia sonhado, e ele disse, olha, sete anos de fartura, sete anos de miséria, na miséria vamos guardar, ou perdão, na fartura, vamos guardar tudo, e na miséria vamos usar, na fome, tudo aquilo que conseguimos acumular, e assim aconteceu, e Faraó ficou de tal maneira, feliz, alegre, contente com isso, que colocou José como seu segundo homem, agora uma coisa aconteceu, esse mundo dá muitas voltas, vocês já perceberam isso? Ah, como esse mundo muda, meu Deus do céu, ah, aquilo que de repente é ruim para você hoje, pode tornar-se ruim, o que é bom, pode tornar-se grande desafio, e José estava lá, mas seus irmãos tiveram que aparecer no Egito, porque a fome bateu na terra deles, e quando seus irmãos foram lá, eles não reconheceram José, formoso, muito bem vestido, adornado, como o segundo homem do Egito, e José monta uma estratégia, estabelece uma estratégia ali para seus irmãos, ele pega Rubem, o mais jovem, e fala, vocês ficarão aqui, ou perdão, vocês poderão ir, buscar o pai de vocês, mas seu irmão ficará aqui, e eles pensaram, ele vai matar nosso irmão, mas foram, àquele lugar, quando José os viu, entrou lá para dentro, chorou sozinho, sentiu saudade dos seus irmãos, o perdão encheu o seu coração, perdoar é uma bênção, é uma bênção maravilhosa, você não acumula mágoa, ressentimento, e você vive na liberdade dos filhos de Deus, bem, a realidade é que Jacó voltou, os irmãos também, e quando eles voltaram, José deu-se a conhecer, e eles choraram, se abraçaram, e Deus assim os abençoou, de tal maneira que José deu a eles, tudo o que eles precisavam, voltaram para sua terra, onde Jacó foi enterrado, e a vida prosseguiu, eu vi ali, quatro princípios fundamentais, na vida de José, primeiro princípio, ele recebeu uma promessa de Deus, o Senhor tem sempre promessas para nós, de reinarmos em vida, de conquistarmos, de sermos mais do que vencedores, e esse conquistarmos é conquistar a nossa alma, nossa mente, nossa emoção, nossa vontade, conquistar nosso espírito, nosso corpo, conquistar nossas mazelas e derrotá-las em nome do Senhor Jesus, ora, ele recebeu uma promessa, a promessa de reinar em vida, de reinar sobre seus irmãos, do sol, das onze estrelas, da lua, se inclinarem a ele, também do seu feixe estar de pé, e do feixe dos irmãos caírem, ele recebeu essa promessa e guardou-a, apesar de todas as críticas que sofreu, Deus é assim conosco, ele começa com uma promessa, ele inicia desta maneira, e José estabeleceu a promessa e firmou-se nela, Todas as vezes que você receber uma promessa do Senhor, estabeleça um princípio, o princípio de fidelidade, ainda que caiam as estrelas do céu, ainda que tudo pareça tenebroso, ainda que o mar esteja revolto, como diz o Salmo 46, há um rio cujas águas alegram a cidade do Deus poderoso e vivo, parafraseando o texto, José estabeleceu o princípio de fidelidade ao Senhor, ainda que caíssem as estrelas dos céus, permaneceu fiel ao Senhor, e foi para a casa de Potifar, ele já havia experimentado também o terceiro pé, o pé do problema, que foi a venda, que foi a maldade de seus irmãos, que foi ele ter ido para a casa de Potifar, e ali sua mulher, a mulher de Potifar, o traiu, mentiu contra ele, e ele ainda permaneceu no meio do problema, fiel ao Senhor, naquele grande desafio, fiel ao Senhor, foi para a cadeia, tornou-se grande, porque sabe de uma coisa? Você pode estar no meio de pedregulhos, você pode estar no meio do fogo ardente, você pode estar no meio do deserto, você é semente plantada em boa terra, meu irmão, nunca se esqueça disso, ande na presença do Senhor, onde você colocar as plantas dos seus pés, colocar as suas mãos, haverá de ser abençoado, como aconteceu na vida daquele moço, que recebeu uma promessa, que estabeleceu o princípio, e agora viveu o problema. Por fim, chegou ao quarto pé, o pé do poder. Ora, você quer chegar ao pé do poder, de ser chamado filho de Deus, de andar na presença do Senhor, de fazer as obras que o Senhor fez, e outras maiores ainda, como diz a Bíblia Sagrada, o poder de discipular, de ganhar almas para Jesus, o poder de ser feliz, de ter a felicidade permanente no seu coração. Meu Deus do céu, você pode chegar a esse poder. Há pessoas que pensam que o poder é apenas um bem material, não. É o poder do serviço, é o poder de servir, é o poder de abençoar, abençoar, é o poder de fazer os outros crescerem. Meu irmão, chegue a essa condição. Então, você pode estabelecer esses quatro princípios neste momento. Receber a promessa, estabelecer o princípio, vencer o problema, e chegar ao poder de ser feito filho de Deus para servir e para abençoar. Eu li isso uma vez, no livro A Patrola de Deus, de John Walker e Cristóvão Walker, que Deus levantou em Goiás, num tempo da década de 70. Aquilo marcou muito o meu coração, que marque o seu coração também. A patrola de Deus, às vezes, vem sobre nós, para nos amassar, assim como o oleiro faz com o vaso. Mas quando ela vier a você, não tenha medo. A patrola veio sobre a vida de José, mas lá estava ele, com o pé da promessa, com o pé do princípio, com o pé do problema vencido e com o pé do poder. Deus abençoe sua vida. Ande desta maneira. Deus é com você o tempo todo. Até outro dia. Legenda Adriana Zanotto